Miga Já se inscreva e já manda esse vídeo pra aquela pessoa Que vai amar esse novo sabor de H2O Que ama provar H2O Gente, olha, eu gosto A de limão é babado, não é? A de limão eu gosto Eu gosto de tudo que tem limão, eu gosto Aqui, gente, olha isso Não, gente, H2O de pitaia Agora, meu Deus Agora acho que eles se superaram Não, superou muito Porque assim, ó Refrigerante em vez de pitaia Nada a gente vê com sabor de pitaia, né? Agora, uma H2O de pitaia Nossa, me assustou, tá? Mas vamos provar no vídeo hoje Pra ver como que é essa famosa H2O Aqui, olha isso aqui, ó Pra vocês verem que não é mentira, ó Novo sabor, ó Tudo certinho aqui, gente, ó Gente, isso daqui, meu amor Foi uma procura, menina do céu Uma procura, uma procura, uma procura, tá? Porque ela não tá disponível em todos os lugares não, tá bom, gente? Não é todos os lugares que tá chegando A nova H2O de pitaia, tá bom? Então assim, meu amor Se você quer, meu bem Vai ter que caçar, tá, querida? Vai ter que bem procurar Mas, ó Vamos lá comigo Vamos fazer essa resenha Aqui no canal primeiro Eu vou analisar marketing Vamos ver o que que tem nessa H2O Qual que é o diferencial dela Das outras, tá bom? E depois a gente vai provar Que aí a gente vai ver se a marca cumpriu Ou não cumpriu Com o que tá falando aqui, tá? Bora lá H2O Aí aqui tem gás, né? Tá falando que aqui tem gás Novo sabor Pitaia e limão Tá? Dois sabores É pitaia com limão Com suco de fruta natural Zero açúcares Então não tem açúcar Se a marca tá falando aqui, ó Quem somos nós pra julgar Não tem açúcar, tá, gente? Esse daqui Essa garrafa aqui Tem 500ml, tá bom? Tem 2,51% de fruta, tá? Então Mas é que eu tô gostando Que a marca tá sendo verdadeira, tá? Porque tem muita marca que fala 100% de suco O negócio E quando você prova, minha filha Parece que é mais negócio que tudo, né? Mas aqui pelo menos A marca tá sendo verdadeira 2,51% de fruta 2% de fruta, tá? Não é mais nem menos disso, tá? Aí aqui Basicamente a frente Aqui a gente já tem um recado Da descrição do produto Que tá bem aqui, ó Vamos dar uma bizonhada Aqui na descrição do produto Refrigerante de limão De baixa caloria Levemente gasificado Aromatizado E colorido artificialmente Sabor artificial de pitaia Então aqui a marca já está falando Sabor artificial de pitaia Porque tem gente que compra Achando mesmo Que vai abrir Vai cair a fruta aqui Tem Aí aqui a gente vê, ó Sabor de pitaia Vamos ver, né, gente? Vamos ver Aí aqui passando, ó Mas aqui basicamente A frente é toda assim, né, gente? O novo sabor, ó Pitaia com limão Então esse bafo Validade número do lote aqui Bem na frente, assim, ó Pro consumidor Bem uma bizonhada Gente, isso daqui, ó Meu amor do céu Tanta gente que estava atrás disso Tanta gente que está atrás Dessa água aqui, meu amor Essa água aqui, meu amor Estou estudando relíquia Aqui no canal, tá? Vamos lá Parte aqui de trás Vamos ver aqui, ó Aqui a gente já vê Informações adicionais Sobre o produto, né? Todas as informações Que o consumidor precisa, tá? Alérgicos, ó Conservação, ó Referente de suco de limão Concentrado, tá bom Presente na nova receita Então aqui é uma nova receita Conservar em local Em local óbrico do sol Em local limpo Seco e arejado Não congelar Evitar choque físico Após aberto Consumir em até três dias E conservar a temperatura Que é para deixar gelada, né? E o prazo de validade Impressa na validade Produto envascado Sobre responsabilidade, tá bom? Então aqui está falando o que, meu povo? Gente Após aberto Consumir no máximo Três dias Três dias Máximo, tá? Aí aqui vamos lá Aqui a gente vai ver Tabela nutricional do produto Tá bom? Ingredientes sobre o produto Não contém glúten Tá bom? Gente, não contém glúten Uia! H2O está babado, hein? H2O não está tendo glúten Meu Deus do céu, gente Ó Aqui tem o registro É, localização Ó CNPJ Todas as informações que precisa Pro consumidor Caso ocorra A própria marca já está fornecendo Tá bom, gente? Que é número do consumidor CNPJ Localização Número do fabricante Tá bom? Tudo Aqui do lado Embalagem reciclável 100% reciclável Gente H2O de pitaia Meu Deus Até eu tô doido Uma H2O de pitaia Vamos provar H2O de pitaia com limão, tá? Tem essa junção Desses sabores aqui, tá? De pitaia com limão Ó Aqui vem Só Vamos Ó Ele é levemente gasificado Então não é sempre Não tem gás, gás Mas também não é Sem gás, né? Vamos lá Vamos lá H2O de pitaia Vamos ver se tem, ó Ai, Jesus Pitaia com limão Vamos ver O cheiro é um cheiro de limão Bem forte Cheirinho de limão Vamos provar agora Hum Amiga Tem gosto da pitaia aqui, tá? Gente, pra quem nunca provou pitaia É porque depende do jeito que ela ia trabalhar Que ela foi trabalhada aqui Como ela foi trabalhada no sabor artificial Ela tá bem doce, tá? Mas Gente Eu tô sentindo um gosto de pitaia aqui, hein? Eu tô sentindo Vi muitas pessoas provando e falando Ai, mas eu não tô sentindo um gosto de pitaia Na nova H2O Não sei o que Eu tô sentindo É um gosto de pitaia Mas pro final Um gostinho de limão, tá? Os dois tá bem Eu acho que tá equilibrado De 100% Parece que a fórmula divide os 50% pra cada um, tá? Então, tipo assim Não é Não é, tipo assim Predominante o gosto de pitaia Mas não é também Predominante o gosto de limão Os dois são bem divididos, tá? Nossa, realmente Bem divididos os dois estão Nossa, mas tá bom Nossa, eu gostei Nossa, eu gostei mesmo, gente Eu gostei Não tá algo enjoativo, não, gente Ó Pra refrescar, assim, dá pra tomar Dá 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 mesmo Sério, gente Ó Sério Não é que eu sou sinais Mas só olhando assim por cima Pra mim Pra mim Pra mim A marca seguiu todas as orientações Em que ela passou Porque a marca passou algumas orientações Que eu li pra vocês No quesito marca A gente leu junto E pra mim seguiu Não tá com gosto Tipo assim Nossa Meu Deus do céu A pitaia vai cair daqui Mas também não tá com gosto De tipo Nossa Foi longe da pitaia Eu, Renê Senti o gosto da pitaia aqui Tá? Não sei Eu, Renê, senti Contrações sinais Que a gente desabafa Ações sinais é o quê? Vamos lá Quesito marketing Gente, vamos jogar marketing Ó A marketing da H2O Pra quem não sabe, gente A embalagem da H2O Ai, como que a embalagem é assim? Na verdade A embalagem é transparente Tá vendo, ó Esse plástico aqui É transparente O que dá cor nele assim É o líquido Que o líquido Ele é nesse líquido Vê nesse líquido vermelho Então ganhou um grande destaque aqui, né? Olha Sendo muito sincero Eu gostei da marketing Eu achei maravilhosa Porque assim Quando se você Ó Vai, gente Ó Você tem que procurar Procura Pra você Ai, Renê Onde que eu acho A nova H2O Sabor Pitaia Ó Eu achei essa daqui Lá na Paulista Então você vai achar Em lojas de doces Assim Lojas de doces Você acha Mercados Ainda não tá disponível, tá? Mas assim É Quando eu cheguei Eu vi Dava pra ver ela de longe Porque as outras É verde Ou é transparente, né? Então Essa daqui Ela deu um destaque Tipo assim Surreal Então gostei da marketing Vou dar 10, tá? Porque assim Se diferenciou dos outros produtos Que a marca já tem Então buscou um novo Vamos lá Trazendo outro quesito Quesito sabor Olha, o quesito sabor Olhando e julgando Vi muita gente comentando Nossa Eu senti o gosto Mais da pitaia Do que do limão Nossa Eu senti o gosto do limão Nossa Eu não senti o gosto Nem da pitaia Nem do limão Eu, Renê Eu vou ser muito Dizendo a vocês Eu senti o gosto De uma pitaia aqui, tá? Ai, quem falou Que não sentiu É porque a pessoa Nunca comeu uma pitaia direito Não sabe o gosto De pitaia Não sabe Não sabe E foi o que eu falei Depende do jeito Que a marca trabalha Porque a própria marca Deixou aqui Sabor artificial de pitaia Em nenhum momento A marca falou Olha, gente Vocês vão abrir Meu amor Vocês vão ver A pitaia cair Da garrafa Em nenhum momento A marca falou isso, tá, gente? Mas assim Eu falo Vai de gosto pra gosto Eu, o meu paladar Me agradou muito Num nível que assim Meu amor Deixa esse sabor, tá? Tanto que você viu aqui Novo sabor, ó Novo sabor Não é enganação Na mentira de ninguém É o novo sabor Mas eu gostei Porque assim O jeito que a marca Trabalhou o sabor O jeito que a marca Trouxe esse sabor Eu gostei Eu gostei Foi uma inovação muito doida Porque assim O povo começou a ver E o povo ficou tipo assim Meu, como assim? Uma H2O de pitaia com limão Como assim? Como assim? E nisso Bum Burburinho E assim Realmente Em muitos mercados Ela ainda não tá disponível Em muitos mercados Tanto que eu Fui no mercado Eu perguntei pro homem O homem falou assim Nossa, existe esse tipo de H2O? E realmente tem, né? H2O veio e veio babado, né gente? Mas eu gostei Eu gostei, gente Do sabor Eu gostei Porque é uma pitaia Eu vou justificar a minha nota Minha nota vai ser 10 Mas eu vou justificar Aquela justificativa Que você vai cair no chão agora É uma pitaia Porque assim Há quem diz que pitaia não tem gosto Há quem diz que pitaia tem gosto Então a fruta pitaia Também a fruta pitaia É uma fruta muito cara Então não é pra gente se comer direto Né amiga? A gente não vive em condições tão boas Pra comer pitaia todos os dias, né? Gente, realmente pitaia É E isso não é Parece que é preço tabelado Em todos os mercados Na feira Porque pitaia É uma fruta realmente cara Há quem fala Que não sente Tem gente que não gosta de pitaia Porque fala que pitaia É uma fruta sem gosto Sem nada Tem gente que diz isso Tem gente que diz que pitaia Já é uma fruta Que é babado Que sente aquele paladar Gosta da pitaia Gosta do suco da pitaia Gosta de tudo da pitaia Há quem diz isso, entendeu? Então assim Vai de pessoa pra pessoa Ali do paladar da pessoa de pitaia A mistura com limão Limão já é algo forte, né gente? Uma limonada já é algo forte Até o suco de saquinho de limão Já é considerado coisa forte, tá? Essa mistura desses dois Eu gostei assim, entendeu? Foi que eu falei Pra mim Eu vou dar um 10 Porque pra mim Foi trabalhado os dois sabores aqui Eu senti tanto o gosto da pitaia Quanto o gosto do limão, ó Então olha Tanto se viram Eu provei de primeira E eu me assustei Mas eu lembrei Falei, meu Eles devem trabalhar Um ali a mais na pitaia, tá? Porque, ó Não é que eu sou Não sou fã de pitaia Eu gosto da pitaia, gente Mas pra mim Eu sou do time de tipo Pra mim a pitaia Ao mesmo tempo que ela tem gosto Ela não tem tanto gosto Eu sou assim Eu sou assim, entendeu? Mas aquilo Vai de pessoa pra pessoa, né? Mas, gente A pitaia eu gostei Gostei demais Gostei mesmo Gostei mesmo Parabéns Nota 10 Olha isso, gente Que lindo É muito bonito, né? Olha isso, gente E também lembrando Que a própria Maca falou Que tem 2,51% de fruta, né, gente? Então gostei, ó O 10 também da pitaia É por isso daqui, tá, querida? Porque foram justos No que disse Olha O nosso produto vai ter 2% de suco É um sabor artificial de pitaia De pitaia com limão É sobre isso Ele é levemente gasificado Foi o que a marca trouxe E foi o que a marca realmente cumpriu Não tem onde olhar e falar Ai, a marca não cumpriu com isso Vou estar mentindo comigo mesmo Porque a gente leu a marca junto aqui, tá? Então gostei desse vídeo Pra aquela pessoa que vai amar Prover esse lançamento, essa novidade Que viu ali no mercado Ficou em dúvida Pra ver o que vai achar, tá bom? Mas assim Quem gosta de pitaia Vai adorar isso daqui, tá? Porque isso daqui A pitaia foi bem trabalhada E deixaram a pitaia doce aqui Então, meu amor Você vai provar isso aqui, minha Você vai arrasar, tá? Quem não é muito fã de pitaia Entendeu? Quem não é muito fã de pitaia Também vai gostar Porque é a mistura da pitaia com limão Então eles intercalaram Tá vendo? Como abraçou outros públicos E não gostei, tá bom? Agora, quem não gosta Nem de pitaia, nem de limão Não compra, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas lembrando também Que tá no preço padrão Essa daqui tá no preço padrão De todas as outras H2O No preço padrão de 6 reais Tá bom? É isso Se inscreve no canal Deixa seu like Beijão Beijinho Beijão Tchau 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 Tchau